A Armênia já acolheu mais de 100 mil refugiados desde o último domingo, o que representa 83% da população de Nagorno-Karabakh, um território separatista do Azerbaijão habitado por armênios, que será reintegrado ao sistema jurídico e administrativo Azeri após a operação militar da semana passada. Até este momento, 100.417 pessoas deslocadas de Nagorno-Karabakh chegaram à Armênia, afirmou neste sábado Nazely Bagdasarian, porta-voz do primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan. A maioria dos refugiados tem familiares ou amigos para se estabelecerem temporariamente na Armênia, enquanto os restantes, mais de 32.200, aceitaram o alojamento oferecido pelo governo. Pashinyan, que denuncia repetidamente a limpeza étnica promovida pelo Azerbaijão, previu que nos próximos dias não haverá mais armênios em Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão rechaçou categoricamente esta declaração, enfatizando que a saída dos Karabakhs é uma decisão pessoal e individual e não tem nada a ver com o deslocamento forçado. O presidente Azeri, Ilhan Aliyev, prometeu garantir os direitos dos Karabakhs que permanecerem em Nagorno-Karabakh, mas suas palavras não serviram para evitar que o território fosse esvaziado de armênios. Por sua vez, a ONU anunciou nesta sexta-feira que irá enviar uma missão a Nagorno-Karabakh neste final de semana para avaliar a situação e identificar as necessidades humanitárias naquela região.